A diversão começa agora! Sofrimento para Rons, mas um encontro marcado lá no alto da Serra! Com a pricha na energia desse posto! E vai para a missão! Bom demais, bom demais! Sorria! Você está na Uphills, Serra dos Órgãos! A primeira edição, a edição inaugural. Vamos juntos a partir de agora, então, rumo ao dedo de Deus! Vambora! Fala, corredores! Tudo bem? Bem, estamos começando a cobertura, então, dessa prova que é a estreia, é a primeira vez que acontece a edição Uphill, Serra dos Órgãos. É, meus amigos! Olha esse pórtico! Estamos, obviamente, na chegada da prova em Teresópolis. A prova começou em Guapemirim e chegou aqui em Teresópolis e percorremos 21 quilômetros pela Serra dos Órgãos, na região serrana do Rio de Janeiro, pela BR-116, a rodovia Santos Dumont. Meus amigos, convido a vocês, então, a partir de agora, a acompanhar Uphill, Serra dos Órgãos, sua primeira edição, uma das provas certamente mais bonitas do Brasil. Está valendo, então, mais um programa com uma metragem hoje com a Uphill, Serra dos Órgãos. Vai daí! A diversão começa agora! Sofrimento para a Rons, mas um encontro marcado lá no alto da Serra, com a príncia da energia desse posto! E vai para a missão! Bom demais, bom demais! Sorria! Você está na Uphill, Serra dos Órgãos, a primeira edição, a edição inaugural. Vamos junto a partir de agora, então, rumo ao dedo de Deus. Vambora! Vambora! Música Estamos em Guapimirim, cidade às margens da BR-116 Aqui é, vamos dizer assim, que é a divisa da região serrana com a Baixada Fluminense Guapimirim, que é uma cidade nova, tem aí 30 anos de vida só Foi recém-emancipada de magé aqui do lado E Guapimirim é a cidade base do Parque Nacional da Serra dos Órgãos E como vocês viram ali, é uma rodovia federal Batedores da Polícia Rodoviária Federal, sim! Seremos balizados pela Polícia Rodoviária Federal, um abraço aos valorosos homens da BRF Nossos Anjos da Guarda Os primeiros quilômetros aqui, ainda em Guapi, serão aí em torno de 3K Planinho, pra dar aquela aquecida E só então, meus amigos Começamos a subir, olha lá Sentindo o dedo de Deus Até Terezópolis, vamos lá? Vamos então aquecer Passar dentro do pórtico aqui de Guapi Dar tchau pra Guapi E então, começar Subir E já vem a elite, olha O Land Rover tá ali A pergunta é Será que vai ter gás pra chegar assim? Vamos lá E esse visual, hein? Já valeu a prova, não já? Essa é a Serra dos Órgãos Imponente Vamos subir Bora, vamos lá Bora KM3 A partida aqui é o seguinte Agora começa a subir O início aqui é lento Sobe pouco, mas vai subindo lentamente Então, meus amigos O objetivo aqui era fazer gordura Ganhar a distância Ganhar a tempo Porque É uma prova de subida Subimos a uma rodovia federal Ela tem que ser reaberta Então tem ponto de corte O primeiro ponto de corte É no KM13 Nós temos duas horas Pra cumprir Os primeiros 13K Da pace De 9,09 de média Do 13 Até o 21 Aí tem mais duas horas A prova tem total De quatro horas Mas ninguém quer ficar de fora, né? Então, ó Vamos subindo Até onde der Pra correr E depois Trotar E aquela marcha Sem parar Vamos? Vamos lá Vamos falar um pouquinho da prova, então Apertar esse momento aqui Pra dar uma respirada Estratégia, meus amigos Estratégia Subida Bem, a prova tem Em torno de mil atletas inscritos Homens e mulheres Muitas mulheres Parabéns, mulherada Veio firme É a primeira edição Da Uphill Fora da Serra do Rio do Rastro Que é em Santa Catarina Que é a prova de 42K Que tem 25 Que foi Fazendo outras etapas também Lá em Santa Catarina É a primeira edição Fora de lá Essa edição aqui É na Serra do Orgos Região Da Bora Região de Mata Região Serrana Do Estado do Rio E essa prova tem 21K Bora, vamos lá Prova tem 21K Bora, vamos lá É a primeira edição Diferente também De distância É só 21K Que tem esse ano aqui É a primeira edição Então, meus amigos Estamos fazendo história É a primeira prova De asfalto Que sobe aqui a serra Que sobe essa BR Então Muito bacana Fazer parte de tudo isso E lá em cima Vocês vão ver Simplesmente Um dos pontos Mais lindos do Brasil Que é O dedo de Deus Bacana, né? A prova sobe bastante Nós vamos subir aí Vai ter um ganho De mais de mil metros De altimetria O ponto de corte No KM 13 Como eu já disse E do 13 Ao 19 É escalada Tipo O que acontece lá Em Santa Catarina Bacana, né? Vamos então Continuar aqui Falta muito ainda Bora Bora Todo momento Que a gente acha Uma parte Um pouco menos Íngreme Poder dar uma Adiantada Vai que vai Porque a estratégia aqui É de montanha Então muitas vezes A marcha A andada Mais forte É mais econômico E rende mais Do que o trotezinho Então a estratégia É muito importante Claro que sempre De olho no relógio Pra ver se tá dentro, né? E assim vai Bom dia, bom dia Ó A PRF vai fechando A pista da direita Pra gente Aqui, ó Passa carro E aí eles tão Balizando A segunda pista Tá subindo o carro E a de lá Descendo Porque hoje é domingo E aqui é uma região Turística, né? Então não pode fechar 100% É importante Movimentar E ninguém Atrapalhar ninguém Bora Passamos agora Do primeiro terço Da prova 7K rodados Menos de uma hora 50 minutos Pace médio De 7,11 Ou seja Dois minutos De gordura Por quilômetro De média Então agora Só faltam 6 Pra chegar no corte E aí, meu querido? Cara Primeira vez Correndo Bora Primeira vez subindo Com a prova de asfalto Primeira vez assim Com o ponto de corte Com o ponto de corte Você não pode dar mole não, cara Você tem que Tangenciar Dosar Onde tem que dosar E correr Onde dá pra correr Porque esse aqui E tava fechado, cara Os dois últimos dias Fechado, chovendo Olha isso Você veio aqui ontem, né? Vim ontem Tava fechado É porque ele não viu a live Na live que a gente fez Essa semana Eu falei que Tava combinado Com o São Pedro Olha, tá vendo? Tava combinado Com o São Pedro Que era pra abrir o tempo Pra gente poder subir Fazer boas imagens Pra vocês Porque não é todo dia Que sobe isso aqui não O São Pedro abriu Inserou E limpou direitinho Porque putz Então vamos lá A gente vai chegar devagarinho Claro É impossível Não lembrar da muralha Quem já correu a muralha Subindo É a mesma estratégia Faz gordura no início E queima gordura Durante a subida Só que aqui A subida já é logo de cara Diferente da muralha Se você fez também Up Hill Lá Na Serra do Rio do Rastro Mesmo esquema Você fez gordura Onde podia E depois gastou É isso aí Estratégia é tudo Não adianta você dar um tiro aqui Chegar ali na frente Você morrer E não conseguir chegar No ponto de corte Não conseguir completar a prova A prova é De resistência Aquele vídeo maneiro Amanhã hein Vamos lá No canal hein Tchau 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 Agora sim Oficialmente estamos Dentro do parque Nacional da Serra dos Órgãos O Parnaso Estamos já passando Dentro do parque Há muito tempo Mas aqui na frente É uma das sedes Então O pórtico de entrada principal Há muito tempo Há muito tempo Dentro do tempo Dentro do tempo Agora é outra corrida Agora são Duas horas Pra fazer 8K Vamos lá Aqui no ponto de corte Um reforço Pra dar asas Pra subir A serra Agora faltam 8K Vamos lá meus amigos Vamos embora Ufa Muito Aliviado De ter conseguido Passar pelo ponto de corte Tá apertado Muita gente Vai ficar Prova Prova a nível técnico Altíssimo Quem não Quem não pegou as dicas Que a gente passou De não parar Fazer gordura Vai ficar Vamos então Contar um pouquinho Aqui da história Dessa rodovia Que é muito importante Essa aqui É a BR-116 É a maior rodovia Pavimentada Do país Cruza 10 estados Ela começa em Fortaleza No Ceará E termina No Rio Grande do Sul Na divisa com o Uruguai É Mais de 4 mil quilômetros De rodovia Ela é norte-sul E aqui Nesse trecho Da subida da Serra dos Órgãos Ela recebe o nome De rodovia Santos Dumont Né A BR-116 E esse trecho aqui Especificamente Sinuoso Pra caramba Vocês estão vendo Olha só que lindo Lá embaixo Uma subida íngreme Agora cada vez mais forte É uma O mesmo traçado Desde a sua construção Entre 1956 E 1959 Claro que depois disso Houveram várias obras De modernização Duplicação Né E a rodovia Teve depois Extensão dela Que foi de Teresópolis Até Além Paraíba Lá na divisa de Minas Com o Rio Essa rodovia aqui É meu caminho de casa Já passei por aqui Já passei por aqui Várias vezes Para ir para Minas E várias vezes Eu passei aqui Com obra Com acidente Com pareciga E pensava assim Pô Subir se correndo Era mais rápido Né Tá aí ó Cuidado com o que você sonha Olha que bacana Essa aqui ó É um dos pontos mais emblemáticos Da subida É quase uma ferradura Como eu disse no início É a primeira prova Que sobe a serra Pelo asfalto E Já teve prova aqui dentro Dentro do parque De trilha e tal Mas Subindo a serra como nós aqui Primeira vez Então vamos fazer por merecer Vai continuar acontecendo Né Muito bacana Até agora Tudo dando certo Agora desses 8k Que faltam agora 7 Dá aí uns quase 4 De subida Uns 2 e pouco 3 de descida Para entrar Em Teresópolis Todo mundo agora Engata a primeira marcha E vai É olho no relógio Nós temos agora 2 horas Para fazer esses 8k Sendo que aí Como eu já disse Não são 8 de subida Sem parar Mas Segundo a organização Já é a prova Maior prova de subida De serra De asfalto Do Brasil Maior Meia maratona De subida De serra Do Brasil Vamos ter um ganho Autimétrico De mais de mil metros É muita coisa Se a gente pensar Que vai Do KM 3 Até o KM 18 Só subindo Sem parar É coisa pra caramba Né Vamos lá Tchau 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 KM 16 e meio, quase 17, faltando um e meio praticamente para acabar a subida. Muita gente falando comigo ao longo da prova sobre a estratégia que nós falamos na live de fazer aí um pace de 9 com a gordura no início, depois de 11. Porque é subida, né? Certo? Como é que foi a estratégia? Bateu? Andando com o regulamento debaixo do braço e olha no relógio. É marcha, marcha forte sem parar. É isso aí. Correr piora aqui, né? Trotezinho no range, né? Agora é só fazer o quê? Trocar figurinha e chegar lá. Tirar foto. A geladinha está lá em cima. Tem uma geladinha lá em cima. Deixei pago. E aí, foca ou não foca? Foca! Tem muita gente conhecida na prova. Muitos amigos mineiros. Gente do Brasil inteiro veio correr a prova. Que é a primeira edição. Vamos lá, está acabando. Agora é procissão, ó. Olha ele aí. Esse é o dedo de Deus, meus amigos. Vamos, vamos. Olha que bacana. Obrigado, São Pedro. Deixei o tempo aberto, ó. Olha que lindo. E aí, tchau. E aí, tchau. A capa do vídeo, a foto mais esperada! Aqui, olha! O ponto mais alto da prova, a entrada de Teresópolis, agora é só chegar. Está ventando um pouco aqui, olha! E onde a vista alcança, de verde, faz parte do Parnaso, Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Lá longe, o Rio de Janeiro. Aqui embaixo, Magé, Guapi, Baixada Fluminense. E nós subimos tudo que é cinza ali, olha! Obrigado! O cheiro de pastel é sacanagem, um cheiro absurdo! Bem-vindos a Teresópolis! A placa mais esperada de toda a prova, olha! Falta um quilômetro! Agora aqui dentro de Teresópolis é morro abaixo para chegar. Que prova, meus amigos! Prova muito dura! Muito técnica! Quem veio de aventureiro, olha, passou perrengue! Bem, certamente, teve gente que ficou lá no ponto de corte. Não é uma prova fácil. Realmente, prova muito casca grossa. Mas linda, 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 linda! Percurso sensacional! Experiência única! Trecho final, então, aqui de Teresópolis. Vamos, então, apresentar para vocês a cidade que é a chegada da prova, né? Importantíssimo! Ó, tem aqui um roteirinho, né? Para contar rapidamente a história para vocês. Deixa eu ler aqui, porque eu estou cansado, né? Dá esse desconto aí para decorar, porque está tenso. Ó, com a emancipação também de Magé, assim como Guapi, Guapi pertencia a Magé. Só que até 30 anos atrás. No caso aqui, ó, de Teresópolis, foi 1891. É, meus amigos, olha aí, ó. Batedores da PRF chegando. Fizeram um belíssimo trabalho. Mais uma vez, obrigado a PRF nos resguardando na prova. Então, ó, o povoado de Santo Antônio do Paquequer. É, meus amigos, veio a se chamar Teresópolis. Porque Teresópolis, em homenagem a uma pessoa muito importante na época. Imperatriz Teresa Cristina de Bourbon, mais conhecida como esposa de Dom Pedro II, já tinha Petrópolis, que é a cidade de Pedro, e então foi criada aqui Teresópolis, cidade de Teresa, em homenagem a ela. Bacana, né? Estamos então na região serrana, cerca de 90 km da capital carioca. É, são aí quase 200 mil habitantes na cidade. E é um dos pontos principais do Parque Nacional da Serra dos Órgãos aqui em Teresópolis, que é bem alto, bem alto. Muito forte aqui a economia local, comércio, agricultura, indústria, cervejaria, água e o turismo, claro. O turismo aqui é muito forte, não precisa nem falar, né? Vamos atravessar aqui. Lá, até lá, com atenção. E você pode até nunca ter ouvido falar em Teresópolis. Agora, se você tiver um ouvido um pouco mais atento, se você vê aí, por exemplo, quando a seleção brasileira se reúne e vem treinar no Brasil, geralmente ela treina na Granja Comari. Onde fica a Granja Comari? Aqui em Teresópolis. Então, meus amigos, é importantíssimo aqui a cidade de Teresópolis para o esporte como um todo, seja a seleção masculina quanto a feminina. E Teresópolis é a capital nacional do montanhismo, porque o Parque Nacional da Serra dos Orgãos é um dos locais mais espetaculares para o turismo de montanha, trilha, escalada e etc. Vamos chegar? Vamos, pô! E aí? Chegou, chegou! Eu quero essa medalha também, ó! Chegou, chegou, chegou! Vamos lá! Metros finais, daqui a pouco eu te falo mais sobre o parque. Bora chegar? Bora, reta! Bora, Silvio! Bora! Bora! Oi, amor! Olá! Espera aí! Muito bom, guerreiro! Que prova, hein! Boa! Que prova! Dura! Dura! Não, tô com o tempo, tô com o tempo, ó! Oi, Jonas, oi! Ela não larga o telefone, não! Ela larga o telefone! Essa é Camila Bahia, meus amigos, é gerente da prova! Boa! Uma Ninja Runner já correu a prova lá na Serra Santa Catarina e agora ela é a gerente da prova! Bora chegar? Vamos lá então! Ó, quero abrir essa mão aqui, ó! Boa! De novo aqui, ó! Boa! Vamos lá! Muito pouco! Muito! Boa! Boa! Ummm. Vamos lá! Boa! Alvoreio! Ohhhh! Muito bom! Prova, Luat. Cadê a quilometragem, que é essa hein? Serra dos Órgãos. Vem virar o Ninja Runner aqui, vem. O negócio é o seguinte, a primeira edição é a primeira edição, acabou Nome na história, Silvio Boyer, programa de quilometragem, o pós fica de vocês, vai garoto, tá triste aí, na verão e já vai na primeira edição da Viril Serra dos Órgãos Água, já peguei álcool em gel, tem comida Obrigado Foi bom né, claro, aí ó, essa reunião tá paga por minha conta, deixa eu botar aqui no bolso, pegar aqui Tá aí ó Olha, eu amei E aí, a primeira coisa, tá paga a cerveja aí né? Tá paga a cerveja, valeu a pena, gente prova maravilhosa, a UP Hill tá de parabéns Foi fácil? Não foi fácil, a água paga na bunda de todo mundo Mas ó, foi maravilhosa, foi uma das melhores experiências da minha vida, amei, gente vocês estão de parabéns E o visual? Maravilhoso, olha o dedo de Deus foi perfeito Parabéns 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 pra nós E aí, você veio aquele miguezinho pra gravar, agora você tem que correr né? Não, deu tudo certo no final, cheguei, tô aqui com minha medalha Ó, equipe Fox tá em peso, só tem gente brabo E aí gente, foi tudo certo? Como é que foi? Deu uma costa em todo mundo? Barreu, barreu Normal né? Barreu Sem novidade né? Barreu, subiu, barreu, geral Aí você olha assim, cona nas costas, meu filho, assurri em todo mundo Linda prova né? Top, top, top Parabéns É dura, dura prova Ah, com certeza Não é não, ela tá falando, ela foi barrendo, é geral Vai, vai, vai Só passando Parabéns Valeu E aí? Comentou a correr? Não O pé sofreu ou não? Não, não Concentração né? Agora, curar o pé né? Foi a mente, pra mais focar ali Muito bom Parabéns 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 pela prova Um dos pontos turísticos da cidade, aqui a ponte ó Aqui que foi a chegada da prova E aqui, olha que bacana O lounge Na fonte Judite Muito bacana, claro Botando esse esquema aqui Claro que é a patrocinadora da prova né? Muito massa Movimentando Teresópolis Nesse domingo de manhã Já subiu Muralha Agora subiu Serra dos Orgos O que mais te segura? Nada? Nada Agora é um poder Só sobe né? Só sobe E ano que vem nós subindo de novo a bater o sino né? E aí, como é que foi? Maravilhoso, um sonho realizado Prova dura né? Mas o sonho de muita gente né? Muito dura Muita gente Vale cada quilômetro Subir essa Serra correndo acho que é o sonho de muita gente Muita gente Lindo demais Quem não vê perdeu Super recomendo Super recomendo Ó Parabéns 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 Me conta aí Tudo certo dentro do planejado? Cara, melhora um pouquinho Deu pra fazer duas horas e cinco Que isso? Deu pra brincar Você foi correndo de carro ou de moto? Deu pra brincar Pra quem treinou lá na Elbe Hill Lá em Santa Catarina Foi gostoso Foi um belo treino né? Foi gostoso Mas quem treina de fora meu filho Corre em qualquer lugar Corre em qualquer lugar Foi top Parabéns Organização boa Prova linda né? Dura Mas linda Altimetria o tempo todo Você só ganha Você não tem refresco Você só ganha Mas foi top Mas ninguém foi enganado né? Ninguém foi Você falar que não sabia Não tem jeito Não tem jeito Boa Foi top Parabéns Melhor ele encontrar com você aqui Que isso rapaz Um abraço Parabéns Até a próxima Uphill Store Quer comprar aí o seu souvenir? Boné, camiseta, meia, chaveiro Todo mundo comprando o seu lençinho aí ó Afinal todo mundo é ninja né? Uma galera quer comprar aí só lembrancinha Afinal o Natal tá chegando O pessoal merece né? Meus amigos faltam dois minutos Pra acabar o tempo regulamentado a prova Vamos ver se vai chegar mais alguém ainda Vamos ver se vai chegar mais alguém ainda Acho que vai hein? Vai chegar na risca E aí? Todo mundo aí? Tranquilo? Pelo visto foi um passeio na praça né? Deu pra brincar, deu pra suar o gatinho Quem tem energia de fora meu filho? Corre em qualquer lugar E aí ó Mal demais aí ó Tá fechando hein? E aí? E aí? Fala corredor Como é que foi? Tá bom Excelente E você foi moleza né? Depois de dois anos, três meses sem prova Voltei a corrida Foi gostoso Foi gostoso Foi um belo passeio Um passeizinho gostoso sim Parabéns Valeu Agora convido o pessoal pra ver contigo lá ó O desafio que vocês vão fazer Que bonito né? Dia 18 de dezembro Vai doar também, convida aí 5 às 11 da manhã Vamos ganhar o 6 horas Natal Solidário É um agradecimento A campanha de Natal Estamos arrecadando brinquedos Para crianças carentes A campanha já está acontecendo A corrida do 6 horas A gente vai agradecer A campanha que está acontecendo Vamos doar brinquedos galera? Como é que encontra vocês pra doar? Como é que faz? Entra no Instagram NatalSolidário NatalUnderlineSolidarioJF Ou no Instagram Ultragal E tem lá os pontos de doação E você vai correr sozinho isso aí não né? Eu, Eric Bruggiolo Cadê o Eric que não veio correr com a gente hoje? O Anderson Batata vai correr também E quem mais? Estamos juntos aí E todo mundo que vai participar né? Pode chegar lá, pode doar, pode correr todo mundo Parabéns pela iniciativa de vocês mais uma vez Valeu Silvio Boy Lindo, lindo, lindo Parabéns gente Obrigado Valeu É muito bacana esse incentivo Que eles fazem todo o segundo ano consecutivo já Natal Solidário Meus amigos Fim de papo então Olha que medalha linda Olha só Detalhe Grossa Pesada Pesa no pescoço Você bota assim ó O pescoço chega a pesar Lindíssima medalha Que prova meus amigos Sinceramente Sem rasgação de seda Que prova Seguramente Uma das provas Uma das meias maratonas Mais bonitas Do Brasil Espero que vocês tenham Tido as imagens que eu consegui captar Consiga passar essa impressão pra vocês Porque Cara O que a gente passou aqui hoje O que a gente viu aqui hoje Só se consegue de carro Eu já cansei de subir essa serra de carro É meu caminho Pra ir visitar meus pais em Minas Minha família em Minas Então várias vezes eu pensava assim Pô um dia dá pra poder subir correndo essa serra Já pensou? Aí o dia chegou Então é uma experiência única Foi a primeira vez que a serra Foi fechada entre aspas Um evento de corrida Balizamento foi perfeito O Polícia Rodoviária Federal Acompanhou o tempo todo Excepcional Atendimento pessoal Com staff Com ambulância Pra quem foi preciso De moto Muita água Isotônico Durante o percurso Red Bull No ponto especial lá No ponto de corte Prova redondíssima Linda Um visual espetacular São Pedro contribuiu com o sol Previsão era de agora Estar chovendo São uma e meia da tarde Nem isso aconteceu Então meus amigos Tudo Deu certo Na minha visão Tudo que eu passei Pela prova Deu certo Tá? Então assim Não vi nenhum problema Claro que ajustes Tem que ser feitos Mas a primeira impressão Foi a melhor possível Parabéns as staff As organização Foi tudo show de bola E você Correu essa prova? Deu tudo certo também? Coloca nos comentários aí E você Quer correr essa prova? Vamos torcer pra ter outra edição Dessa prova Inclusive a UpRio Quer fazer outras edições Em outros lugares do Brasil Quer rodar o Brasil Então fazer um circuito UpRio Acho que é bem democrático Fazer isso É bem legal Não ter só a prova principal Na Serra do Rio do Aço É ou não é? Meus amigos Então chegando ao fim Essa cobertura Essa prova inédita Espetacular Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo No grupo WhatsApp Você está ajudando a gente A aumentar o alcance dos vídeos A mais pessoas Conhecer o nosso trabalho No nosso canal Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva por favor Ao se inscrever Marca o sino de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Tem um monte de conteúdo Aqui no canal Não tem só prova Assista Maratona o canal Que tem muita informação bacana Acompanhe também Nas redes sociais No Facebook No Instagram No Strava No Telegram Tudo é? Programa uma quilometragem Sempre com o K Usa a nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Postou essa foto Correu a prova aqui Marca a gente Pra gente dar aquele joinha bacana A sua foto Daquela incentivada E até o próximo vídeo E semana que vem Em Volta da Pampula em BH Valeu! E aí